Pixels muito rápidos pra você treinar em Breezy Subiu aqui nessa pedra No meio dessas folhas aqui Tá lá Show Vamos mais um aqui, rapidão, ó Nessa porta aqui No meio dessa porta, mira no meio dessa bolinha aqui Encosta Entre esses dois ferros ali, ó Tá vendo? Aqueles dois ferrinhos aqui Esse e esse, no meio dos dois Também cai lá Suave Tá lá Mais um aqui, rapidex Vambora, aqui ó, encostou no meio dessas flores Mira aqui, ó Pula e joga Também cai lá Mais umzinho aqui pra você, ó Fala aqui nessas chaminhas aqui azuis, ó Trava aqui, ó Aqui, ó No risco dessa planta grande aqui, ó Bem na risca aqui, ó Também cai lá no plant Agora Mais um aqui, ó Do meio agora, ó Cola aqui na sombra Ó Na sombra Em cima da caixa aqui, ó Também cai lá no plant Show Show Agora Aqui do tubo Colo aqui Vira aqui e joga Também cai lá Mais um pra você aqui no CT, ó Mais um pra você aqui do CT, ó Você fez um fake Aí você veio e plantou aqui Pra você surpreender os caras E não ficar muito manjado De você sempre jogar pra lá, ó Joga daqui, ó Cola aqui E mira naquela segunda folha ali Que eu tô mirando, ó Também cai aqui no plant Beleza? Aqui no bomb B Vamos lá Ah, pixelzinho de smoke Pra você jogar antes do Do jogo começar Cola aqui, ó Em cima dessa folha Pula e joga Beleza? Trava aqui Mira nessa bolinha aqui, ó Que tá sem folha Sem planta Tá vendo? Tem uma paradinha sem folha Pula e joga Ó Tapa a visão da galera Aqui pra você entrar E serve como pós-plante também Esse aqui Pixel básico da folhinha Aqui, ó Trava nessa caixa Na ponta da folhinha Esse aqui é básico, né Acho que todo mundo sabe esse Mas vale a pena lembrar Também é muito bom Que funciona Aqui também, ó No janelão Mira aqui no janelão, ó Mira aqui nessa folha Se esconde Abre e joga Entendeu? Cai lá também Mais um aqui pro bomb B Caso você queira fazer um lurk E ele partir pelo tubo Aqui, ó Teu time entrou lá na B Você fez a cortina pra eles entrarem E você veio aqui, ó Na surdina Marotando aqui o tubo Pixel daqui Pra você jogar lá O time plantou pra você, ó Aqui, ó Cola aqui Barra de veneno Aqui no meio da lâmpada Aqui, ó Só jogar Também cai aqui no plant Esse é bem nerd, né Esse é bem nerd Agora se você quiser jogar smoke Ó, mesma coisa Pra jogar smoke, ó Cola aqui Barra de veneno no meio da lâmpada Um passo pra frente Pula e joga Também cai lá Beleza? Aí, ó Aí você comba os dois, né Vai estar lá smoke já Você jogou smoke Joga o veneno logo em seguida Os dois no mesmo pixel Aqui, ó Já jogou a orb Depois joga o veneno Aí comba os dois Tá lá Ninguém defusa Mais um pixel aqui Dessa vez da base, ó Cola aqui, ó Nesse cano Ó Colou nesse cano aqui Travou A pontinha da bolinha do mouse Do lado dessa parte aqui, ó A pontinha da bolinha do mouse Aqui, ó Do lado Chega um pouquinho pro lado Pula e joga Também cai lá Inscreve no canal Deixe seu like Manda pra aquele seu amigo Main Viper E aproveitem Falou Tchau 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 Tchau